Oi gurias, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Tami e vou gravar pra vocês mais um looks da semana. Estou viajando o nosso primeiro dia de férias aqui em Santa Catarina, então vou gravar pra vocês os lookits que eu tô usando nessas férias. Com certeza vão ser looks muito confortáveis, bem básicos assim, mas quero gravar pra vocês e espero muito que vocês gostem, então desde já não saia desse vídeo sem se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu estou aqui na casa da minha mãe, gente, em Santa Catarina, na cidade de Videira, que é a cidade de onde eu sou, minha terra natal, minha cidade natal, se vocês não sabem. Eu moro hoje no Espírito Santo, mas eu sou daqui de Santa Catarina, então estou na casa dela e esse é meu lookito de hoje, vai ter um jantar aqui em casa. Aqui em casa não, na verdade no salão de festas do prédio, mas vai ser só da minha família, vem meus tios, meus primos e minha mãe, eu e meu noivo, então eu escolhi esse lookito bem basicão. Aqui não está fazendo tanto calor, o que é um problema porque eu só trouxe acho que duas calças assim, compridos, o resto eu só trouxe shorts, então eu tive meio que improvisar um lookito que ficasse bom com essa calça, que é a Mom Jeans. Primeiro de tudo que essa camiseta eu ganhei ontem mesmo de Natal da minha mãe, ela é toda do Mickey e da Minnie, então ela comprou pela internet, não sei que loja que ela comprou. Minhas pulseirinhas da 25 de Março, que você já conhece, que eu só uso elas. Aqui eu estou com um cintinho da C&A, eu acho que é, e minha calça Mom Jeans, que também é da C&A. Ela é assim, eu tenho, acho que duas calças Mom Jeans, essa ela é larguinha, mas ela é inteira, ela é lisa, e a minha outra é rasgadona, então essa daqui ela é toda lisa, e estou com o meu mulizinho da Riachuelo, que vocês sabem que eu amo, e aí eu até acabei de sair de casa, eu estava com uma bolsinha, que ficou lá na sala, mas eu mostro nos próximos looks pra vocês, porque é sempre a mesma bolsa que estou usando só ela, agora nessa viagem, então com certeza vai aparecer uma bolsa cor-de-rosinha aí nos próximos looks, vocês vão saber que é ela. E esse daqui, gente, é o meu primeiro lookito, então vai ter uma jantinha, como eu falei, a gente vai receber a família, e é um look bem confortável, bem gostoso de ficar em casa e receber o pessoal. Amores, mais um lookinho do vídeo de looks da semana, que eu estou usando aqui em videira, hoje é domingo, usei esse lookinho pra tomar açaí, com a Fer, com os amigos, com a Lelê, então vou mostrar pra vocês, na verdade é uma blusinha que eu estava até usando em casa, que é uma t-shirtzinha assim, bem normal, eu comprei ela na C&A, gente. E aí eu estou com a bolsinha que eu falei no look de ontem, ó, essa bolsinha aqui, que eu também comprei na C&A, muito lindinha, ela é toda assim, de courino, um tamanho muito bom. Tô com esse cinto, da C&A também. Tô com esse shorts, que eu confesso que eu não lembro se ele é da Renner ou da C&A, gente, porque como eu só compro roupa em lojinha de departamento assim, não lembro, mas ele é ou da Renner ou da C&A. Eu gosto muito desses shorts, e tô com essa rasteirinha que eu ganhei da Sonho dos Pés. Achei que combinou bem com o lookito. E a gente foi só tomar o açaí e já voltei pra casa bem rapidinho, mas eu quis mostrar o look pra vocês, um look super simples de verão, pra dar um... bater a perna, passear um pouquinho, tomar o açaí. Espero que vocês tenham gostado. Mais um look, mais realidade impossível. Acabei de voltar de um jantar, e aí eu, né, tô aqui com o lookito, só que olha como é que tá a cama pra mostrar pra vocês, mas antes, realidades. Tô com essa blusinha que eu comprei na Renner, eu amo essa blusinha. Ela fica aqui, assim, por dentro, na verdade. Agora a gente chega do rolê e já tá toda errada, né? Mas ela é assim, bem bonitinha, toda de detalhe aqui, ela amarra atrás, muito gracinha. Eu amo essa blusa, ela é da Renner, como eu acabei de falar. Tô com essa calça aqui, que se eu não me engano é da C&A, ela tem essa listra aqui. E, na verdade, isso aqui me lembra um pouco uma calça mais esportiva, daí às vezes eu acho que não combina tanto com uma blusa tão arrumada. Mas como a gente não tem tantas opções de combinações, e na verdade é assim. Eu trouxe, acho que, uns nove shorts. Só que aqui em Videreta tá frio e eu trouxe duas calças. Então, tipo assim, eu tô com essa e com aquela mam jeans que eu mostrei pra vocês no primeiro look. Eu tô só com essas duas calças, porque eu achei, cara, é dezembro, é Natal, eu só vou usar shorts. E não, tá fazendo muito frio. Tanto que a gente foi jantar, eu falei pra Fernanda levar um casaco pra mim, porque eu tava com muito frio, eu tô gelada de frio. Tá bem fresquinho aqui em Videreta. Então eu não tenho muita opção pra usar com calça, porque tudo eu trouxe pra usar com shortinho. Então, assim, shortinho jeans eu trouxe, acho que uns cinco. Shortinho de sair, arrumadinho, assim, acho que eu trouxe uns quatro. Mas calça que é bom, gente, eu não imaginava, né? Pelo amor de Deus, estamos no Natal. E aí eu tenho pouca opção. Então eu tô com essa calça aqui, e aí com meu mule da Riachuelo, que já saiu andar sozinho e voltou. De tão velhinho que ele tá. Mas eu amo. E esse é o look, gente. Ó a minha cara, já tô até cansadinha. Mas não queria deixar de mostrar pra vocês esse lookito. Nem consigo mostrar de corpo inteiro, porque não consigo ir pra trás o suficiente. Mas espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tomar banho e colocar o melhor look de todos, que é pijama. Vamos ao lookito mais especial dessa semana, que é o look de Natal, da ceia de Natal. Não sei se vocês lembram, mas foi esse vestido que eu usei no meu aniversário esse ano, de 27 aninhos. Ele é da Renner, eu acho esse vestido lindo. Ele é um pouquinho grande pra mim, ó. Até tenho que dar uma diminuída nele. Ele é um tamanho M, eu uso P. E aí tá grandinho, mas não tem problema, ele fica mais soltinho assim. Então eu tô com esse vestidinho, ele é tamanho midi, ó. Deixa eu vir pra trás. Ele é tamanho midi. E ele é da Renner, como falei. Aí eu tô com esse conjuntinho aqui, ó. Deixa eu focar. Olha que gracinha, gente, esse brinquinho. Ele é tipo um rosa bem clarinho. Quase transparente, mas é rosa. Aqui do pingente, aqui do brinquinho também. Fiz uma make bem basiquinha, que tá lá no vídeo do meu Natal. Eu mostrei pra vocês fazendo essa make bem basiquinha, mas bem iluminada. Linda agora pro verão. Minhas pulseirinhas troquei as cores, mas também da 25 de março. Paguei um real cada uma, gente. Olha que belezinha. E aí a minha sandália, eu confesso pra vocês que eu achei que não combinou muito essa sandália. Vou até dar um zoom pra vocês olharem, porque ela é azul. Não tem nada no meu look que seja azul. E eu comprei ela pela internet, eu não lembro agora. Ai, deixa eu ver se tem embaixo. Milano, da marca Milano. Eu comprei pela internet, porque eu achei ela linda. E aí eu quis ela nesses tons assim. Tem outros modelos também, mas eu quis assim. Achei que não combinou tanto com o vestido, porque não tem nem rosa escuro assim. E nem roxo, na verdade, né? Ela é roxinha com azul. E não tem nada dessas cores no meu look. Mas ai, gente, não tem problema. Gente, usa o que a gente tem, né? Eu não ia trazer 50 calçados pra viagem, então eu trouxe esse mesmo e vai esse mesmo e pronto. E agora eu tô esperando o Bru pra buscar eu e minha mãe pra gente ir na ceia de Natal. Então este é o nosso lookito, o meu lookito, né? De Natal 2019. Vamos a mais um looks da semana com realidade. Com uma pessoa jogada aqui atrás, ó. Mas eu não vou pedir pra ele sair só pra eu gravar pra vocês, né, gente? Então vamos lá. Hoje eu vou mostrar pra vocês o lookito que eu fui pro sítio passar o Natal. E foi assim, o look mais à vontade impossível. Porque só uma camiseta bem fresquinha, uma blusinha assim, ela tem esse detalhe. Eu comprei na Havan, em 2017 ainda, eu acho. Mas eu gosto porque ela é bem fresquinha, bem soltinha. E esse shortinho aqui, que é da C&A, ele tem esse detalhe em cima que eu gosto muito, ó. E no pé eu tô descalço, mas eu fui de chinelinho mesmo, chinelo havaianas mesmo. Cabelo preso, sem make. E é isso que temos para o look de hoje. Não tenho nem muito o que inventar, gente, porque fui sem make, sem acessório, de chinelo. Então assim, ó. Eu só fui de roupa porque tem que ir mesmo. Porque pelo calor, se eu pudesse, eu ia sem. Então esse daqui é meu lookito de hoje, mas simples não tem, mas é realidades. Temos aqui mais um lookito pra esse vídeo de looks da semana. Eu fui numa reunião com a assessora do nosso casamento, então eu acabei de voltar de lá. E eu fui com esse shortinho, gente, olha só. Ele é um shortinho assim. Essa t-shirt aqui é da C&A, toda listradinha, bem justinha, ó, como ela é justinha. Bem, bem justinha aqui, com a manguinha. Acho que ela é tamanho PP. Então ela é bem assim da C&A, esse shortinho. Às vezes eu confundo o C&A com o Renner, gente, mas eu acho que é da C&A também. Eu compro muita coisa na C&A. Então esse shortinho de lá, ele tem esses detalhezinhos aqui embaixo, que eu achei muito fofo. Ele é tipo de alfaiataria, ó. Tem essas pregas aqui, achei muito bonitinho. E essa rasteirinha que eu ganhei da Cravo e Canela, recebi deles, que eu amo de paixão. Minhas pulseirinhas, que agora eu tô com essas que são cor de rosinhas aqui também. Prendi o cabelo num coque porque tá muito, muito, muito calor. E fui com aquela bolsa rosinha que eu mostrei pra vocês nos looks anteriores, que é a bolsa que eu tô usando aqui. E esse aqui é meu lookito, gente. Tá muito calor aqui e a gente tem que andar assim, super confortável. Temos o quê? Mais um look no mesmo dia, porque hoje eu estou muito loucuda, gente. Olha só. Tô com esse lookzinho que esse short, ele dá uma reviravolta no zóio da gente, né? Essa estampa é meio... Mas vamos lá, estou pra receber meus amigos, eles vão vir aqui em casa, a gente vai jantar. Tô sem maquiagem porque, gente, amigo é amigo, né? Não precisa ver gente bonita. Então tô com essa camiseta aqui da Calvin Klein, sem inspiração pra hoje. Não Experiancial Today porque realmente não tô inspirado. Essa t-shirt com esse shortinho que eu comprei pra ir pra praia, daí eu coloquei por dentro e eu achei que ficou bem legal. Essa t-shirt é da Borto, ali eu ganhei da minha mãe, outra vez que eu vim pra videira ainda. E esse shortinho é da C&A, que eu comprei agora... Comprei não, eu ganhei da C&A, recebi deles. Escolhi agora antes de vir pra cá. Daí ele tem uma abertura na bundica, fica assim, ó. E é isso, gente. Vou prender o cabelo porque tá muito calor, tá muito calor. E... Ah, meu chinelo, olha só. Deixa eu dar um zoom. Eu ganhei de amigo secreto ontem, olha que estampa bonitinha da Coca-Cola, gente. Eu achei tão gracinha meu chinelo, ganhei de amigo secreto. Nossa, amei o meu presente. Ganhei do Caio. Ai, amei. Minha unha vermelhinha. E agora como tá azul, vocês tão quase me engolindo, né? Mas é isso, vou esperar o pessoal chegar que eles já devem estar por aí. Com esse lookinho super à vontade de ficar em casa. É isso. Obrigado.